O verde e o amarelo está aqui dentro de mim, faz parte da minha vida. Não tem que me engolir! Eu sou um predestinado, eu tenho que agradecer a Deus. Eu já nasci às 18 horas, na hora da Água Maria, e os momentos me iluminam, me iluminam. Eu sou um predestinado, eu tenho que agradecer a Deus.